O que é o Fressac? Fressac é o nome do grupo que está em Luanda neste momento, o proponente de França veio para mostrar o Rock in the Hall, são eles! Quem é Fressac? Fressac é um guitarrista, cantor, origineiro do sul da França. E o Fressac como grupo? O Fressac é a chegada de três outras pessoas com mim, que são Lionel Perrault à base, Olivier Joffrion ao clavier e Jean-Philippe Farrer à bateria. Há quantos anos existe o grupo? Eu tenho a chance de ter os mesmos musicistas desde o início e desde o março de 2002. É o primeiro país africano que conhecem? É verdade, é um grande honneur para nós estarmos lá este dia. É uma experiência única e espero que nós possamos voltar a esse bom país que é a África. É um grande honneur para nós estarmos lá. É um grande honneur para nós estarmos lá. O que é que está achando o espetáculo? Augusta é o máximo. Não contava com isso, mas está a gostar. Já ouviu falar de algum grupo de rock angolano? Não. E você? Quem faz as perguntas aqui sou eu. Há quanto tempo estão em Luanda? Estamos lá desde o último dimanço, quase uma semana. E qual foi a primeira impressão? Não é a mesma cultura e comunidade que podemos encontrar na França. Mas o que eu percebi, é o apoio das pessoas de Luanda. Nós chegamos rapidamente a se sentir um pouco em casa. Malgros o que podemos ver. Malgros tudo, a tristeza e os problemas das pessoas na rua. E isso é algo que me toca e é algo que eu queria realmente ver. E já conheceram algum ponto turístico aqui na nossa cidade? Nós estamos indo à la plagem, à Miami Beach, dois ou três dias. Porque é muito calor para nós, então nós temos de ir um pouco a la plagem. E é verdade, nós temos de ir um pouco a dentro da cidade. Meu grande regret é que nós não pudemos ir para fora. Porque eu sei que você tem um país que é maravilhoso. Mas eu espero que você tenha a oportunidade de voltar para vir um pouco mais um pouco a visitar o país. Se o povo angolano quiser encontrar o disco do Frey Saxe, quiser ouvir a vossa música, onde pode comprar? Então, efetivamente, nós não pudemos ir com um contínio de CD, nós estamos vindo com uma pequena quantidade de CD. Há internet, na internet, nós podemos ir para o nosso site. www.fressac.com E com certeza a volta à Angola. Vamos esperá-se! Será ótimo! Nós somos Frey Saxe, nós estamos lá para o Flash! Transcrição e Legendas Pedro Negri